Música O desenvolvimento deste trabalho foi lançado por grandes amigos, alunos e parceiros de treino, com a graça de Deus que me permitiu conhecer os mundos da Tapoeira. Hoje, sem dúvida, estou muito satisfeito com o resultado deste grande curso, que espera ser, mesmo uma pequena contribuição, para a grande cultura e arte que eu amo e respeito, a arte que se formou no meu caminho, e ainda dirige o meu destino. Tapoeira, muito obrigado. Muito obrigado a você, meu querido.